Oi, eu sou a Lully e hoje eu tô aqui pra recomendar filmes de mulherzinha. Eu selecionei vários filmes que têm a ver com o universo feminino e dessa vez eu separei seis que têm a ver mais com esse universo de escola, de ensino médio. Daí eu, nas outras semanas, vou falar dos outros que são temas mais adultos, esses são mais juvenis. O primeiro deles é o Garota de Rosa Choque, de 86, do roteirista John Hughes e vocês já viram alguma coisa dele, porque ele também é o roteirista do Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões. Então ele foi muito conhecido por retratar essa juventude dos anos 80. Diziam que ele captava muito bem a essência daquela época e tal, então quem quer aprender sobre como eram os anos 80 tem que assistir os filmes que ele escreveu. E além disso tem o John Cryer, que é o Alan de Two and a Half Men. Ele fica dando em cima da menina. É uma comédia que tem um pouco de drama e um pouco de romance e a história é de uma garota que é pobre, tem estilo, gosta de moda e tal e ela tá dividida entre dois caras e é mais ou menos basicamente isso a história. Tem uma pitada de comédia e tal. O segundo filme na minha lista é o Aos 13, de 2003. É da mesma diretora de Crepúsculo. E não tenho preconceito quando eu falo isso, porque afinal, independentemente da história, a direção dela é muito interessante. Ela tem uma estética própria. Não chama atenção, assim, artisticamente, mas é legal. Ela tem uma característica que a Sofia Coppola também tem, que é falar muito bem sobre mulheres e mostrar muito bem isso, né. De qualquer maneira, Aos 13 foi, acho que foi o primeiro filme dela, foi um dos primeiros. É com a Nikki Reed, que também aparece no Crepúsculo, e com a Holly Hunter. Esse filme é sobre uma garota que é filha de pais separados, ela mora só com a mãe, filha única também. E ela conhece uma menina que começa a influenciar ela de maneira negativa. Fica incitando uma rebeldia nela e apresenta drogas pra ela. Ensina ela a roubar nas lojas no shopping. Então é essa coisa, assim, da amizade na adolescência, na pré-adolescência, na realidade, né. Quando a gente tá construindo caráter e personalidade, e questões morais também estão envolvidas. E essa relação da mãe com a filha é interessante. É um atrito muito grande que acontece. É um dramão, né, então se preparem. Terceiro filme na minha lista é o Garota Infernal, de 2009, da roteirista Diablo Cold, que é a mesma de Juno. E é o único filme que eu gosto com a Megan Fox. Eu odeio ela, acho ela péssima, a atriz. Mas nesse filme ficou muito engraçado, porque ela tinha que ser meio canastra mesmo. E também tem a Amanda Seyfried, que eu adoro ela, que ela é a menina do Mamma Mia, e aparece também no Meninas Malvadas. Ela é uma excelente atriz. A história é basicamente uma garota líder de torcida, e toda popular, e gostosona, que é possuída pelo demônio. E daí ela começa a matar as pessoas na cidade, e é muito engraçado. E a Megan Fox é essa garota que é possuída, e a Amanda Seyfried é tipo uma nerd, assim, que era amiga dela na infância e continuaram amigas. E ela tem que investigar o que tá acontecendo. Eu achei que esse papel super combinou com a Megan Fox, que é uma garota super burra e gostosona, assim, sem conteúdo. E isso, pra mim, é o que ela é. Acho ela péssima, péssima atriz. Sem falar que a cara dela é toda, sei lá, parece artificial. Enfim, é uma comédia, tá? O próximo filme é o 10 Coisas Que Odeio em Você, de 99, com o Heath Ledger, que morreu recentemente, com o Joseph Gordon-Lewitt, que falam que é a cara dele. É uma adaptação da Mijera Domada, do Shakespeare. E é interessante que a história é uma adaptação dessa peça, e no filme eles fazem uma peça de teatro, que é a adaptação dessa peça do Shakespeare. Então, a história é assim, são dois amigos, e um deles quer sair com uma menina na escola. Só que a família dela, o pai dela, tem uma regra, de que ela só pode sair com garotos quando a irmã mais velha dela também começar a sair. Só que a irmã mais velha, ela não se cuida, ela é a Mijera, ela não gosta de sair com os garotos e tal. Então, esse amigo que quer sair com a menina, ele convence o amigo dele a conquistar a Mijera, pra que os dois possam sair com as meninas. Então, a princípio, esse garoto que vai seduzir a Mijera, ele só tá por interesse, ele não gosta realmente dela, né? Mas, como vocês sabem, que é filme adolescente, romantiquinho, de mulher e tal. Nem preciso contar o final. É uma comédia romântica, e eu acho que é bem fofa, assim. É bem adolescente mesmo. É interessante porque, como é uma adaptação de uma peça do Shakespeare, isso agrega valor ao filme, né? Porque tem muitas comédias românticas, muitas comédias românticas de ensino médio. Então, o que que diferencia, né? Número 5 na minha lista é o Meninas Malvadas, de 2004. Provavelmente você já viu esse filme na televisão, porque passa direto. É com a Lindsay Lohan, quando ela ainda era bonita. Com a Rachel McAdams, que é uma atriz que eu adoro. Eu acho que ela é a atriz mais linda do universo. Mais do que a Zoey da Chanel, olha só. E a Amanda Seyfried também. E a Tina Fey, que é uma humorista super importante nos Estados Unidos. Aqui a gente não conhece muito ela. Bom, é a história de uma garota que morava na África, com os pais, porque eles são antropólogos. E ela se muda para os Estados Unidos, então tem que voltar para uma escola normal. E ela conhece o grupo dos excluídos. E eles fazem um pacto de que ela, como é bonitinha e é socialmente aceita, e ela não tem um passado marcado, ela vai se infiltrar no grupo das populares para destruir o grupo. Só que ela acaba se envenenando com esse poder, né? É uma história também sobre bullying, essa coisa toda da segregação que existe no ensino médio. E também com amizade, porque afinal ela era leal àquele grupo de amigos, né? É muito legal. É uma comédia, é claro. É um filme leve e tal. Talvez seja um dos melhores filmes que a Lindy Cedona já fez. Por último, eu deixei o filme que eu mais gosto dessa lista, que é June, de 2007. Ganhou um Oscar, inclusive. Roteiro da Diablo Code, que foi o filme que revelou ela como grande roteirista de Hollywood. E o diretor é o Jason Reitman, que é o diretor também de Amor Sem Escalas, e Obrigado por Fumar, que são filmes interessantíssimos. Ele tem uma estética muito bacana. Se quiserem olhar os outros filmes dele, eu recomendo. O elenco é Alan Page, o Michael Serra, Jennifer Garner, várias pessoas interessantes. E é um filme bem independente, assim. É interessante como os atores em Hollywood, eles fazem isso, de se envolver em projetos com menor orçamento, pra que eles também sejam reconhecidos no meio artístico, né? Não só com filmes comerciais. Eu acho isso muito bom, porque traz bons atores pros filmes de arte, e também o grande público é atraído por esses filmes por causa do elenco, né? Independente do que a gente fale, quando a gente fala que tem ator conhecido no filme, as pessoas dão um pouco mais de credibilidade. Enfim, tô divagando, né? Pra falar do filme. O tema é gravidez na adolescência, mas é com frescor, foi muito elogiado na época do Oscar por causa disso. Porque a June não é uma adolescente normal. Ela é meio que nerd, assim, meio excluída. Tem uma visão de mundo muito diferente do que a gente esperaria pra uma adolescente, ou pra uma mulher também. É um pouco desse retrato da juventude de agora. E eu acho isso bem legal. E o filme foi lançado quando eu tinha 16 anos, né? Mais ou menos a idade dela. É um drama com humor, né? Justamente porque ele tem essa estética toda especial, toda diferente. O garoto que fica correndo atrás dela, sabe? Ela não tá nem aí direito pra ele. Ela é meio, assim, enigmática. Ela não é essas mulheres normais que a gente vê em filme, que ficam apaixonadinhas, que ficam sofrendo por amor. Eu acho interessante assistir todos esses filmes em conjunto, analisá-los em conjunto pra ver como a juventude é diferente em suas várias idades diferentes e nas suas épocas diferentes. Porque, afinal, a Garota de Rosa Choque, a menina também tem a mesma idade da June, só que são, o quê? 20 anos separando as duas obras. Então, a gente vê muito essa modificação de comportamento e de mentalidade. Esses filmes todos, eu acho que eles têm temas juvenis, é claro, mas não deixam de ser relevantes pra mulheres adultas, porque, afinal de contas, todo mundo foi adolescente, todo mundo vai se identificar um pouco. Eu acho que Juno é o filme mais maduro dessa lista, ele é mais adulto, de certa forma, mas continua sendo sobre ensino médio, né? Espero que vocês tenham gostado dessa lista, eu particularmente adoro esses filmes, e quando eu tive a ideia de fazer uma lista de filmes femininos, nossa, veio várias coisas na minha cabeça. Então, tô dividindo aqui pra não ficar vídeos muito longos, tô separando por tema. Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram dos filmes, se vocês já conheciam, sugestões, é claro, de outros filmes que estejam nessa área, de adolescência, mulheres, e tudo mais. E se preparem que na semana que vem também vai ter mais filmes de mulheres, eu vou falar. E é isso, não esqueçam de dar joinha, de se inscrever no canal pra receber os vídeos novos, e até a próxima. Tchau!